A brisa já não passa a mão Vários amigos derramados no pôr Não quero mais chorar Não quero mais viver nesse mundo injusto Difícil ouvir o discurso dos injustos Insulto Preciso me resgatar, me acalmar Não quero mais chorar Não quero mais viver nesse mundo injusto Difícil ouvir o discurso dos injustos Insulto Preciso me resgatar, me acalmar Reconhecer pra mim é a virtude Por isso não nega a verdade Rever os fatos não me faz de bush Loucura me tira do mundo Acorde sem eu olho o sol Graça e louinha é por nós Receba não nega, receba doidão O que faz na vida, na vida é perdão Se o inimigo se foca Fala que você não pode Larga as modalhas da morte Segue quem brilha mais forte Chega a deixar de bobeira, besteira Quem fala da vida, da vida, alea Fofoquei A brisa já não passa a mão Vários amigos derramados no pôr Não quero mais chorar Não quero mais viver nesse mundo injusto Difícil ouvir o discurso dos injustos Insulto Preciso me resgatar, me acalmar Não quero mais chorar Não quero mais viver nesse mundo injusto Difícil ouvir o discurso dos injustos Insulto Preciso me resgatar, me acalmar A união faz a força Então vem com nós pra mudar essa porra O governo que morra Nosso presidente caga pela boca Liberdade com os mano privado Muita fé pra quem tá do meu lado Deus proteja meus aliados Aqui só tem pobre como sempre há 21 Estado que só rouba nós Nós queremos soltar nossa voz Fazer nosso som chegar nessas crianças Já sem esperança com saco de pó Só quero todo povo livre Meus irmão fora do crime O bro me chamam pro vídeo É sede de direito, compete com o vítio Nunca te vi pai, a rua me ensinou Certo pelo certo, aqui é sem amor Chegava em casa já de madrugada Minha mãe acordada pedindo Senhor Protejar meu filho é só um garoto Que tá lutando pelo nosso povo que sonha em O preto no topo, os pobres no topo O gueto no topo, porra só quero igualdade Saber toda essa verdade Destruir o olho do minate Esfrugir a porra dessa grade Sonhando com paz melhor Acordo do sonho, tá tudo pior Eu vou ser o que eu quero ser Agora pra eles tem o que morrer em luz Tira o memória, eu lembro o cadeado Não importa o que eu faço, tô sempre errado Criança, abandona o abraço, o pecado O mundo não tem dono, tomamos de assalto Fizemos régua de uma forma invertida Aproveitamos a batida, pra que os fios é verdade Tô tipo ilombrando e sobra notícia Vem sua meta de vida e o preço da liberdade Mulher de pobre, refém do gueto, se olhar no espelho Pé é meu primo, se tu for preto Aperta o dedo, corre sem medo, estamos a um passo de tropeçar Se eu cair, quem aqui vai me levantar? Libera as armas e todo mundo aqui vai se matar Estou cavando a própria cama pra ela se matar A verdade dói, mas é descabeio pra falar A matéria dada, mas o ponto parece alienar Se quanto o conto aumenta o ponto que vem brasileira Tô preocupado com o qual time que vai ganhar E não percebe que a porra do país tá uma sujeira A brisa já não passa, a monta já não passou Vários amigos derramados no pôr Não quero mais chorar Não quero mais viver nesse mundo injusto Difícil de escutar dos injustos Insulto Preciso me resgatar Me acalmar Não quero mais chorar Não quero mais viver nesse mundo injusto Difícil de escutar dos injustos Insulto Preciso me resgatar Me acalmar Não quero mais viver nesse mundo Não quero mais viver nesse mundo